Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Gente, hoje eu vou fazer um vídeo mostrando como tá sendo a minha rotina nessa quarentena. Agora, fazer limpeza de pele. Porque olha, meu rosto, gente, ó. Tudo mantinha no sol. Vou passar um pouquinho aqui. Vou passar um protetor no sol, gente. Protetor, né, porque agora, olha o rosto, como fica. Não sei se dá pra ver muito aqui. Fiz a limpeza. Agora eu vou passar um protetor em glúteo, ó. O diabo é mesmo do rosto. É isso aí. Cara de mãe. É isso aí, gente. Vamos lá pra minha rotina do dia a dia. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer quando acordar é arrumar a cama, né? Então, vamos arrumar a cama. Galera, agora a gente tem a caminha arrumada, né? A caminha arrumada. Agora eu vou ver o que tem que fazer dentro de casa primeiro, pra depois eu ir continuando o que tenho que fazer. Então, vamos lá. Olha que maravilha. Gente, faz um tempo que eu não saio de moto, você acredita? Por conta dessa quarentena. Vamos ver se hoje eu vou, pelo menos no posto, abastecer ela. Porque moto não pode ficar muito tempo parada, gente. Faz o quê? Faz uns cinco dias que eu não ando com ela. Olha só. Ó, tio. Meu Deus, minha filha. Então, vamos lá. Tem bastante coisa pra fazer hoje. E aí, galera. Agora a gente vai lavar a louça. Vou deixar pra passar o aspirador bem no finalzinho, por conta do pó. Então, vou limpar tudo, organizar tudo. E depois eu passo o aspirador de pó. Então, vamos lá. É isso aí, minha gente. Agora eu vou... O lixo lá fora. Aí vocês vão ver o restante da minha organização da casa. Organização assim, né? Limpando. Dando uma melhorada aí. E aí, gente. 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 Música Galera, terminei agora de ajeitar as roupas, ó. O horário aqui é 9h52, 9h52, dia 13, no sábado. Ai, agora eu vou dar uma descansada aqui, deitada um pouco. Uh, volto já. Ai, gente, a pior coisa que tem no calor é você lavar, passar a roupa. O calor suco da cabeça. O que foi, preta? O que foi, meu amor? Desce. Você tá soltando pelo na... Vai, desce, desce, desce. Onde você vai é um quilo que você deixa. Vamos lá pentear o cabelo? Deixa eu pentear o seu cabelo. Hum? Deixa eu pentear o seu cabelo. Deixa eu pentear. Hum? Deixa eu pentear, vai. Deixa eu pentear o seu cabelo. Vai, vamos lá, que eu vou pentear o seu cabelo. Vai, vamos lá. Vai, vamos lá. Vem, vem. Você vai ficar aí? Peinando? Pode ser Falta de educação Muita falta de educação mesmo Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não A cancisa é muito grande De desmortar Tô com o ponto cotoso Tô com o ponto cotoso Tô com o ponto cotoso Tô com o ponto Ai, gente Olha essa música Bom, agora eu esquentei Tô esquentando o almoço Tô fazendo um suquinho de laranja Maracujá, laranja Tô fazendo uma comidinha aqui E a pretinha, como está? Tô cansada, mamãe Então, gente Eu vou terminar de fazer aqui E depois eu mostro Tá bom? Até daqui a pouco Saudade da sua silvestre Treinando um pouquinho Pra acelerar um pouco o coração E... E é isso aí Faz parte da nossa rotina Que horas são? 4 4 4 35 15 minutinhos Aí 14 minutinhos De acabeleada É isso aí, galera Vamos junto Mas enfim Se inscreva no canal Dê o seu like Que estaremos juntos E fui 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 Tchau 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 Tchau